Você está pensando em comprar o carro? Na Exclusive Automóveis, é claro que dá! Parcelas a partir de R$ 499,00 mensais, é claro que dá! Taxas a partir de R$ 0,99 ao mês, consulte condições com os nossos vendedores! Exclusive Automóveis sem entrada, é claro que dá! Exclusive sem entrada, é claro que dá! Exclusive a entrada é zero ou você parcela em 10 vezes, Exclusive, é claro que dá! Exclusive, exclusivo, é claro que dá! Upmove completo 2015, entrada, mais parciales R$ 799,00 mensais! Civic LXL completo couro e câmbio borboleta 2011, entrada, mais parciales R$ 899,00 mensais! Hand Rover completa blindada 2006, olha que carrão! De R$ 93,00, R$ 990,00 por R$ 79,00, R$ 990,00, abaixo da tabela! Exclusive! Jeta completo mais couro, R$ 2008,00! Entrada, mais parciales R$ 899,00 mensais! Gol G4 2012, sem entrada, é sem entrada! R$ 699,00 mensais! Palio 2014, sem entrada, sem entrada! Venha e confira R$ 799,00 mensais! Gol G4 2010, é sem entrada, sem entrada! É a primeira parcela só para junho 2016, e os mensais são de R$ 749,00 mensais! HB20 Plus 2013, 1.0, completo, sem entrada! Sem entrada e a primeira parcela, só para junho 2016! Confira com os nossos vendedores! Exclusive! Exclusive! É claro que dá! É claro que dá! Exclusive automóveis! Avenida Independência, 4712, bairro do Éden, Sorocaba! Exclusive agora em tu! É isso mesmo! Agora em tu! Rua Valdomiro Camargo, altura 1370, Vila Martins, ao lado do Poço Ipiranga! Exclusive! É claro que dá! O telefone? 3225-1445! E o nosso WhatsApp é 98802-3443! Exclusive! É claro que dá! É claro que dá!